Mais uma vez estamos aqui para mais uma batalha, o time do Capela é o time bem qualificado, já conhecemos a maioria dos jogadores lá, no último confronto a gente não foi feliz, saímos os perdedores nos pênaltis, esperamos que hoje tudo possa mudar e possamos sair vencedor no dia de hoje. O Café que é um grande marcador aí, o Café é esperto, começa todas as jogadas lá no fundo também, Café, o que você espera desta grande partida hoje? Tem que ter atenção, né? Hoje é jogo forte, jogo de time grande, quem errar menos vai sair vencedor, espero que a gente possa errar menos e consiga fazer os gols e sair vencedor hoje, classificado. Falamos aqui com o grande Marcelinho, capitão aí da equipe do Areião e também com o Café aí, grande jogador aí da equipe do Areião, vai lá que o japonês ali tá louco pra tirar uma foto de vocês ali, valeu, obrigado pra vocês aí, bom jogo também, falou? O programa Cantinho de Futsal é você, sempre a ver. Estou aqui com o Carrara e o goleiro Thiaguinho do Gostanada, Capela, o Thiaguinho, grande jogador aí do Capela, o Carrara, que felizmente, hein Carrara, você conseguiu ali um grande êxito na semana passada de levar a equipe do Gostanada, Capela, pra semifinais ali da Copa São Lucas? Ah, muito bom, fico feliz pelo reconhecimento e é isso aí, cada um tem sua parcela de ajuda no jogo e é isso aí, tamo junto pra vitória hoje sem erro. Ah, e se precisar de você? Ah, tamo aí pra que daí vier, né, cê sabe, né? É lógico. E o Thiaguinho, também grande jogador ali, o Thiaguinho, deixa eu entrar aqui no meio de vocês dois aqui, o Thiaguinho, que também é titular, que sai jogando, que faz a diferença também dentro de quadro, né, Thiaguinho? Não, eu acredito que o mais importante é a gente tá aí pra ajudar a equipe, independente do goleiro que tá no gol, a gente confia um no outro e lá, tanto na São Lucas, lá na hora do pênalti, eu já falei, vem Carrara, que você é o que vai garantir pra gente hoje e foi o que deu, o cara tá aí, no mesmo que no campeonato passado ele garantiu pra gente, no jogo não gosta nada lá na São Lucas, ele garantiu pra gente, é assim, isso demonstra que uma equipe, ela não é feita de cinco jogadores, ela é o elenco todo, inclusive, os que estão no banco são, é o que decidiu o jogo, então a gente mostra que a gente tem uma boa equipe aí, desde os goleiros até os jogadores de linha. Com certeza, hoje mais um grande jogo, mais um episódio bom aí pra equipe do Gostar Nada Capela, um resultado aí dos dois aí, fala pra nós aí. Não, não dá pra garantir nada, dá pra jogar e com certeza a equipe de lá é muito boa, a gente também vai ser um jogo bom, o importante é isso, é jogo bom, é a galera aí que vença quem merecer no final. E você, Carrano? Ah, eu já sou diferente, eu quero a vitória e eu não saio daqui sem ela. Falamos aí com dois goleirões da equipe do Capela, obrigado e boa sorte. Obrigado, Cílio, valeu. Valeu, Cílio, até. Aí está o Barrão falando com o Marcelinho, que também com o Axé, grandes jogadores aí, capitães, o Marcelinho capitão aí da equipe do Areião A, e o Axé capitão do Gostar nada Capela, o Barrão falando com os jogadores, pra que não haja nenhum tipo de agressividade dentro desta partida. E o Axé batendo papo com o Marcelinho. Aí está o Axé, o Bituca, o Leandro e o Fernando, camisa 4, jogadores titulares da equipe do Gostar nada da Capela. E o Areião vem com o Ronaldinho, o Marcelinho, o Rafinha e o Xalapinho, jogadores da equipe do Areião TNT, que vai iniciar esta grande partida. E nós, do programa Cantinho de Futsal, aposto aqui, pra marcar de pertinho jogos bons, e começa ali o jogo em especial pra você. O Areião TNT é aqui, vem de lá de São Caetano, e a equipe do Gostar nada aqui também é de São Caetano, e o Capela é daqui da cidade de Santo André. O Ronaldinho abriu um espaço bonito ali, e chutou! A bola saiu ali, por sobre a cabeça do goleiro Tiaguinho, e saiu pela linha de fundo ali. Grande jogada do Ronaldinho, o Fernandão ali pela direita, chutou, e a bola subiu. Subiu, saiu pela linha de fundo também, deixando ali o goleiro Binho, bem assustado. Primeiro tempo, faltando 16 minutos pra acabar, 0x0. O Axé segurou, carregou, carregou, fez o cruzamento, e o Leandro recebeu ali, chutou, a bola subiu, subiu, e saiu. Grande jogada do Rafinha ali pela esquerda, ele saiu do lance, foi a linha de fundo, e chutou bonito, pra marcar ali o primeiro gol da equipe do Areião TNT. O Rafinha esperto, garotinho esperto, correu a quadra inteira, e deu um abraço ali no grande técnico Tinoco. Exclusividade pra você aí, o programa Cantinho do Futsal, marcando ali o primeiro gol da equipe do Areião TNT. Ele, ele, o Rafinha, grande Rafinha. Programa Cantinho do Futsal e você, tudo a ver, tudo a ver. O Charopinha ali perdeu uma chance, agora, no chute forte, a bola subiu, subiu ali pela linha de fundo. Aí está o gostanado da capela, e o professor ali passando as instruções. O Nil e também o Barrão ali, se falando ali na quadra. A equipe do Areião TNT-A, que vem vencendo por 1 a 0. O Lobinho achou o Fernando ali, pela esquerda ele fez um chute. E o Binho saiu ali na bola, fazendo grande defesa ali. E aí, agora o Lobinho tentando também ali pela esquerda. A bola saiu pela linha de fundo ali, sem ser muito perigo ali pra equipe do Areião. Que vem vencendo por 1 a 0 aí. Final do primeiro tempo, Areião TNT-A 1, capela. Gosta nada, gosta nada, capela, 0. Programa Cantinho do Futsal e você. Aí os torcedores, como sempre, aparecendo pra prestigiar esse grande evento, que é a Copa Diário 2018, e também aí um grande jogo pra você em especial. Gosta nada, que vem perdendo por 1 a 0 da equipe do Areião TNT-A. E os torcedores aí, aqui no ginásio do Noemi Assunção. Segundo tempo pra você. O Fernando passou ali pela esquerda chutando tudo. A bola atravessou ali a área do goleiro Binho e não entrou. 1 a 0, Areião TNT-A. Olha o Binho, olha o Binho tentando. O Binho tentou ali do fundão. Forçou ali o goleiro Thiaguinho, mandar a bola pra escanteio, numa bela jogada do Binho. Quase, quase o segundo gol aí da equipe do Areião TNT-A. Olha o Axé, olha o Axé, tocou o que tocou errado ali. Isso pode ocasionar num gol, olha o chute ali do Xaropinho. E o goleiro Thiago fez grande defesa ali. O Tinoco preocupado com a sua equipe ali. E vem vencendo por 1 a 0. Olha que goleiro do Xaropinho! O Xaropinho recebeu um cruzamento! Cabeciou pra marcar ali o segundo gol do Areião TNT-A. Golaço, golaço do Xaropinho! Recebeu um grande lançamento, ele escabeciou pra marcar ali o segundo gol. Pela jogada do Xaropinho ali pela direita. Ele fez o drible e deixou o Ronaldinho na cara do gol que chutou e a bola saiu pela linha de fundo. Quase, quase o terceiro gol ali da equipe do Areião TNT-A. Todas as quarta-feira você vê aqui o melhor do futebol de salão, o programa Cantinho do Futebol de Salão. Olha o Xaropinho perigoso, ele vai pra cima o Xaropinho rápido. Chutou! A bola bateu ali. No Marcelo e saiu pela linha de fundo. Escanteu ali. A equipe do Areião TNT-A. Uma série de bola errada. O Xaropinho recebeu. E tocou ali o Rafinha. Pra marcar ali o terceiro gol da equipe do Areião TNT-A. O programa Cantinho do Futebol mostra pra você todas as quarta-feiras. O que acontece no mundo do Futebol de Salão aqui na região do Grande ABC e também em São Paulo. Final de jogo. Areião TNT-A. Areião TNT-A. Conseguimos sair com essa vitória aí. Agora você esperava aquele lançamento por cima e um belo toque por cabeça? O lançamento eu esperava. Tanto que eu achei que até o goleiro ia sair na minha cabeça. Por isso que eu dei só a resvalada na bola. Só que aí ele ficou meio termo. Foi onde que saiu esse golaço aí. E uma bela vitória. Sim, graças a Deus. Conseguimos passar mais uma fase aí. E vamos aí rumo às quartas. Agora daqui a pouquinho, além das quartas e finais. Hoje um jogo bonito, um jogo bom. E consequentemente o Xaropinho também vai participar aí do Santo André Futsal. Que começa no próximo dia 2. Já está preparado para essa nova etapa da sua vida? É, vamos enfrentar aí. No começo vai ser um pouco duro, né? Por ser a primeira vez disputar essa Liga Paulista. Mas estamos treinando forte aí a semana toda. Se Deus quiser vai dar tudo bem. Falamos aqui com o Xaropinho, jogador aí do Areião TNT-A. Agora, Xaropinho, vem o Areião TNT-B. Sim, sim. E se Deus quiser vamos passar também. Isso aí. Beleza? Obrigado, Xaropinho. Falou, fica com Deus. Uma grande equipe o Gostanada enfrentou aí. Mas, consequentemente, parece que a equipe não se encaixou muito bem, né? É, a gente não foi o jogo das melhores maneiras. Infelizmente saímos derrotados. Agora é levantar a cabeça e pensar no Municipal. Com certeza o Gostanada não ganhou aqui. Mas está firme e forte lá na São Lucas. É, na São Lucas vamos botar a cabeça no lugar primeiro. Depois pensar lá na São Lucas. Ver o que a gente está errando. Porque agora lá é primordial a gente não errar para tentar chegar na fase semifinal. Falamos aqui com o Lobinho, grande jogador do Gostanada da Capela. Obrigado, Lobinho. Obrigado, Sini. Valeu. Valeu, valeu.